Vai e se joga pra nós, hoje eu quero zoar Então vai e se joga pra nós, hoje eu quero zoar Então vai e se joga pra nós, hoje eu quero zoar Então vai e se joga pra nós, hoje eu quero zoar Já liguei no ID das bandida e dos parceiros Não tô nem aí com nada, hoje eu tô sem freio Eu vou beber, eu vou gastar Eu lanço uísque pras danada, faz elas delirar E elas descem até o chão, sem moderação Então estoura o champanhe, dá banho nelas de xandom E eu tô daquele jeito, hoje tá uma lua Elas dançam pra nós, o camarote sem lua Vai e se joga pra nós Vai, 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 vai Então vai e se joga pra nós, hoje eu quero zoar Já liguei no ID das bandida e dos parceiros Não tô nem aí com nada, hoje eu tô sem freio Eu vou beber, eu vou gastar Eu lanço uísque pras danada, faz elas delirar E elas descem até o chão, sem moderação Então estoura o champanhe, dá banho nelas de xandom E eu tô daquele jeito, hoje tá uma lua Elas dançam pra nós, o camarote sem lua Hoje eu quero zoar Hoje eu quero zoar